Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Battlefield 2042 porque acabou de sair o trailer, né, eu não fiz live assistindo como eu fiz do anúncio saiu um trailerzinho de 3 minutos, 3 minutos e 8 segundos aí mais ou menos mostrando um pouco da gameplay, tá, eu achei que seria uma gameplay digamos que ali uns 3 ou 4 minutos jogando numa partida, mas passaram vários trechos aí de várias partidas, né, no... eu não sei se foi no mesmo mapa, não lembro, vamos assistir aqui de novo aí a gente tem certeza, eu vou assistindo o trailer pausando nos momentos que eu acho que eu tenho que pausar pra gente dar uma olhada e pausar as coisas, né, vamos ir analisando mais ou menos aí e pausando onde a gente vê que tem coisa interessante, inclusive se inscreve aí, deixa o likezão vai ter esse jogo aqui no canal, no Playstation 4, tá, porque eu não tenho nova geração então eu vou jogar no Playstation 4 mesmo, que inclusive essa gameplay não foi gravada no Playstation 4, né essa gameplay, assim como eu falo aqui, foi gravada em uma plataforma, provavelmente no Xbox ou PC provavelmente PC, né, enfim, vamos iniciar aqui, deixa eu ver aqui, beleza, tá certinho momento que eu for pausar, ó, pré-alpha, ó, capturado em live, então é em game mesmo com 128 players ó, a gente já vê várias coisas aqui, eu vou voltar, mano, pra gente ir dando uma analisada mais interessante, ó aqui a gente já vê uma partida naquele mapa de neve, bem interessante a merda é que fica esse HUD aqui, não dá pra gente ver direito vários players caindo de paraquedas, pode ser o início da partida, pode ser assim, seria interessante, né aí tem um mapa aqui com as bandeiras embaixo e o HUDzinho aqui do mapa aqui tem outras coisas também, arma secundária ali, munição interessante, interessante, vamos continuar várias coisas ali também, ó cara, de início já tem muita coisa aqui, ó os caras já jogam várias coisas de início pra você esse esquema aqui, ó deixa eu voltar isso, não, não, pera aqui a gente vê aquele mapa que dá pra ver que tem um monte de luzes e, ó, ele é realmente, como eu disse de um mapa de deserto, mano ele é um deserto com vários prédios ali isso é muito interessante porque dá um mix bem legal na partida, na minha opinião aqui a gente vê o o Grappling Hook o personagem utilizando aqui nesse nesse crane, né, nesse guindaste que é um dos personagens, um dos especialistas que eu já fiz vídeo falando dos especialistas aqui no canal e dos mapas também e esse daqui é um deles que vai usar esse gancho aqui aqui a gente tem também essa fumaça, não fumaça essa tempestade de areia que vai dar pra ver melhor em outras partes aí do vídeo tem várias armas, miras também a gente pode ir vendo ó, aqui é o mesmo mapa só minha IHD é o mesmo mapa, ó ele é deserto que arma que é essa? essa daí eu acho que é um MP, tá? pelo desenhinho ali parece ser um MP gameplay de helicóptero ó, dá pra ver o flare, inclusive, do helicóptero as dogfight de helicóptero muito legal essa é uma sniper que é que está sem mira ó, e dá pra ver mais detalhadamente aquele aquele Grappling Hook, ó como ele funciona dá pra fazer umas plays muito interessantes só como ele pegou ali na faquinha e ó, a tempestade chegando esse ali é um avião que tinha vazado uma foto dessa parte aqui já os tanques ali ó, o tanque chegando de de paraquedas ali, né? não sei se é paraquedas ou nome e a destruição total bicho, olha a quantidade de tanque olha a quantidade de coisa acontecendo muito interessante, velho eu curti bastante aqui o que eu vi como eu sou um player mais da infantaria não teve tanta coisa assim de infantaria na gameplay mas teve algumas coisas interessantes também olha esses prédios, cara lembra bastante as gameplays do BF4 lá, cara e tem outra ó, aqui inclusive pausei no momento certo aqui é outro outro bagulho interessante porque enfim, vamos lá musiquinha de elevador mas mas o que eu achei interessante aqui é que a gente vai poder modificar algumas coisas da arma ali dentro da partida ou seja aqui a gente tem algumas miras aeronsight e algumas outras miras aqui a gente tem silenciador provavelmente alguma outra coisa e sem nada aqui eu não sei exatamente o que é se é acoplamento provavelmente é essa aqui é uma vector, tá? aparentemente é uma vector e aqui acredito que seja paint de munição ou talvez alguma outra coisa que eu não saiba então o que me veio na cabeça aqui foi o seguinte a gente vai poder modificar esse esquema aqui se árvore de habilidades não é árvore de habilidades esse esse set aqui que a gente sei lá vai colocar algumas miras que a gente possa gostar algum desses aqui porque eu não acredito que seja só isso por arma eu acho que vai ter muito mais personalização de arma e você vai poder colocar ali suas coisas que você mais curtiu do que você liberou aqui pra você mudar em game eu acho que seria bem interessante e dinâmico seria bem dinâmico você não precisa morrer pra você trocar ali de mira tá precisando de uma de uma fight mais long e range você muda ali na hora rapidinho porque tipo o soldado pega ali a mira e bota tá ligado? tá na bolsa ali e só vai achei bem interessante cara isso aqui vamos continuar ó vai mudando ali os esquemas saiu já e aqui mano aqui aquela parte do tornado que eu falei que eu não sabia como ia funcionar e aqui deu pra gente ver mais ou menos cara ó essa cena é interessante ó tem a C4 ali jogou explodiu GG GG os ziplines de um prédio pro outro também vários prédios ó vários e vários prédios cara eu quero ver isso aí no Playstation 4 como vai funcionar cara porque é muita coisa e o mapa é muito gigante né pulando aí e acionou o esqueci o wingsuit ali que que vai substituir aparentemente o o paraquedas né o paraquedas você abre quando você tá mais perto do chão mesmo aí dá pra gente ver aqui a destruição que o tornado faz né cara muito interessante a próxima era Battlefield ele tinha uma sniper aqui já vários veículos helicópteros e também esses eu não sei o nome desses carrinhos aí ou barcos sei lá que é isso muito interessante esse daqui olha aí eu pausei num caraca num belo momento uma sniperzinha aqui queridão tá dá pra gente ver o HUD também helicóptero tanque aqui na direita e aquele navio que aparentemente vai ser um navio que que é parte do mapa não é obviamente a parte do mapa né ele vai tá ali você vai provavelmente a parte principal do mapa vai ser esse navio aí outra arma ali ó é muito bonito né cara eu sabia que teria eu ainda falei mano seria da hora se a gente tivesse o lançamento desse foguete no meio de uma partida cara realmente muito interessante muito bonito Battlefield 2042 eu achei que poderia ter uma data de uma beta aqui mas não peraí peraí se prepare para mais dia 22 de julho eu não tinha visto isso então dia 22 de julho vai ter aí mais coisas desse jogo provavelmente uma gameplay ou talvez eles já anunciem a beta cara interessantíssimo demais cara interessantíssimo demais porque vai ser lançado o jogo dia 22 de outubro né dia 22 de julho vai ter mais coisas aí enfim galera espero que vocês tenham curtido aí a gameplay esquece de deixar aquele likezão para fortalecer deixa eu baixar aqui o volume deixar passando aí de fundo aquela mira ali me lembrou bastante uma que tem no no COD né no MW também no Warzone enfim galera gostei bastante aqui estou hypadaço para esse jogo vai ter no canal eu quero testar essas mecânicas mano espero que o jogo seja absurdo como ele parece ser até o próximo vídeo então até mais fui tchau 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 A CIDADE NO BRASIL